Agora já estamos chegando na área principal que interessa para a parque aqui. Não é, galera? É! Não é, galera, hein? Uh! Ah! É! O dia promete hoje, hein? O dia promete. Vamos nessa. Aí, Robson, vamos cair nessa água aí, meu amigo. Eu estou já com calor, já. Ah, é tanta água aí, eu não entrei nem uma piscina até agora. Pô, o sol desse, cara, vamos entrar logo. Vamos dar um mergulho agora nessa ducha aqui. E aí, galera da parque? Só a elite. E aí, flagrão, pra que você gosta, flagrão. Tá gelado. Uh! Ai, meu Deus! Uh! 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 Vai na fé. Vai, Monique, mostra aí como é que é. Eu não, morreu afogada lá. Olha só. Dois metros? Dois metros. Um metro e meio. E essa barrigada aí, Flávio? Ah, foi boa. Tá ali certinho. Só que é dois metros. Pula, Pedro. Pula aí. Pula! Vai, né? Pula! Ah, a galera tá se divertindo nessa aí, hein? É isso aí. Pula, essa água tá boa, hein, rapaz? Tá boa, velho? Nossa! É demais, velho. Também com esse sol maravilhoso aí, né? É. Vocês vão se aventurar a descer nesse tobogã aí ou não, mano? Não tem nada ainda, pô. Os caras não deixaram isso aí. Ah, vocês estão com medo, hein? Tá muito devagar. Eu achei que você ia comer. E essa menina aqui com o cabelo ainda tá seco. Aí, tamo aqui, né? A festa contra a televisão. É, tá bombando, né? Agora, tá aqui, tá bombando. Vamos jogar ela na água agora? Todo mundo pega ela. Aí, vamos descer esse tobogã aí, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, quem que vai pagar o almoço hoje lá pra mim? Ó, eu tô sabendo que o Flazão aí, ó, tá pagando. Tá pagando? É, ele que tá pagando. Mas o Pedrão vai pagar aí, ó. É. Tá pagando, tá pagando, tá pagando.